Filho amado Filho amado Se prepare para revir a volta Que eu vou fazer na tua história Nenhum dos meus planos Podem ser frustrados na sua vida Sou eu quem te guardo, eu não durmo Estou cuidando de ti Um dia você vai entender O porquê das lágrimas Um dia você vai entender O porquê deu errado Aí você vai entender Vai entender Que o melhor pra você tenho guardado Aí você vai entender Vai entender Que o melhor pra você tenho guardado Filho amado Confia, descansa em mim Filho amado Filho amado Hoje eu alegro o teu coração Um dia você vai entender O porquê das lágrimas Um dia você vai entender Ou porquê deu errado Aí você vai entender Vai entender Que o melhor pra você tenho guardado Aí você vai entender Aí você vai entender Vai entender Que o melhor pra você tenho guardado Filho amado Filho amado Filho amado Hoje eu alegro o teu coração Hoje eu alegro o teu coração Filho amado